Lá Investidor, sou Evandro Lima, analista da corretora Rico. Já estamos no segundo semestre do ano e a nossa bolsa, infelizmente, caminha para um fechamento negativo. Melhorou nos últimos dias, é verdade, mas mesmo assim o mercado continua muito difícil. Se você está tendo dificuldade em tirar dinheiro do mercado e ainda superar os ganhos seguros da renda fixa, é para você, principalmente, o recado. No próximo dia 31 de agosto, eu vou ministrar um curso online Aprenda a Desenvolver Estratégias Vencedoras de Trade. Mercado é de baixa, isso aqui não é novidade para ninguém, a gente está vendo aí desde o início do ano, o IBOV aqui está perdendo valor ao longo do tempo e é um ano aqui para que se opere vendido. Mas muita gente tem dificuldade de operar nesse sentido. Então, eu queria passar para você que mesmo a gente operando apenas a ponta comprada, mesmo assim a gente pode conseguir bater a renda fixa. E como? Eu tenho uma carteira gráfica com diversos papéis que eles vão aparecendo ao longo do tempo, onde eu estou conseguindo, nesse ano de 2013, até o dia 16 de agosto, mais de 18% de rentabilidade. Enquanto o nosso índice IBOV, infelizmente ele está perdendo aqui mais de 15%. Ficou animado? Como que a gente consegue fazer isso? Entre no site da RICO, www.rico.com.br, na guia Aprenda, vá em cursos. Tem todas as informações lá, inclusive como se inscrever. Fica aí o convite, espero te ver lá. Um abração! Ficou animado!